Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos lá com mais um episódio da nossa nova série, né, do Mestre ao Diamante. Tamo chegando, galera. Eu acho que se continuasse trollar a gente consegue chegar ao diamante, hein. Vamos lá. Agora eu quero de Mark Freeman. Por favor, por favor, por favor, game, por favor. Nunes jogador. Nossa, bom nick, hein. Vou até comer um tic-tac aqui, paga nóis tic-tac. Isso aqui é as pílulas da sorte. E aí, senhores. Tem duas pessoas. Dois pessoas, não. Duas pessoas no chat. Fala, bichão. Tá bom? Tranquilo. Então, galera, como eu comentei no vídeo passado, eu mudei esse caso de renderização aqui, ó. Eu deixo a textura no alto, porque a textura não consome processamento de vídeo, e sim memória de vídeo. Eu tenho 4 GB de memória de vídeo, então não tem problema. E 100% aqui, eu usava 75%. Na verdade, eu tô fazendo um teste ainda. Eu não tô com o microfone aberto, velho, mas quem se falar que dá alô aí, dá calma que eu vou nele. E, tipo, tô fazendo isso em prol da qualidade... Eita, você viu que bugado, né? Em prol da qualidade de vídeo, pra ficar um pouco melhor, saca? Eu acho que... Eu acho que vai ficar legal. Você tem que dar um feedback também, pra... Tomei heal aí, tomei dois direct. Eu vou ter que manter uma creep por causa da farra. A Mercer, apesar de ter tomado... O nerf... Se ela souber jogar, ainda dá certo. Agora, pra passar desse choker aqui, vai ser complicado. Põe a barreira, macaco. Tipo, por que não? Nossa, não recebo cura, cara. Eu me sinto como um homem. A justiça, preenche de cima! Não, 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 não... Me cura, me cura, me cura, me cura. Dá pra ganhar agora, hein? Cadê, mano? Mercy, mata a Mercy. Isso aí, velho. Pô, não é fácil, saca? Aliás, isso não é difícil. Não é fácil, é bom. Fácil também não é, né? Um, um... É fácil! Esperar a farra voar, eu tô com... Quando eu tiver com a Mercy, a farra no ar. Deve até que agressivar alguma hora. Se você sentiu isso? Matar Mercy já era, tá ótimo cara Tá muito forte Vou tomar um concursivo aqui e acabar de morrer O jogo tá bom O time tá jogando certo Aí Boa moleque Boa moleque Boa moleque Sein Schuttenger está terminado Merda Ele atirou Mata o macaco Caraca Boa Boa Isso aí pô Com um Com um Que bonitinho assim Eu gostei É É É Isso aí Pim 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 Ok Ok Vamo que vamo né pessoal Vamo que vamo Vamo que vamo que dá Capture Eu vou onde o macaco vai mano E eu sou né Uma pessoa que gosta de escudinhos E ali tem spam E ali tem spam Ai Tô louco Vamo que vamo Ah mano Eu tomei Eu tomei Ahn Esqueci o nome É Eu fui pra trás e não deu a gasse Eu até esperei pra dar um tirinho Mas E os badmen Tá caindo no chão Não fica no chão aqui não Vai tomar do Junk Rack O que aconteceu? Como assim ela me deu um HS mano? Nossa que cagado isso aí velho Olha isso aí ó Eu dei o rolamento Eu coloquei a mira na cabeça velho Ela colocou a mira na minha cabeça Eu coloquei a cabeça na mira dela na real Ok meu time está jogando muito bem hein Fico feliz com isso Vem no chão aqui 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 A ver Ahn A ver Eu tinha계iram Ahn Ahn Esse bagulho mano Por que sem querer a blizzard não excluir o junkrash do jogo em? Tipo assim Ai meu deus cliquei sem querer Vai ser bem show Acabou o negócio Por favor, por favor, só mata o macaco Mata o gordo Boa moleque Matou o pneu Matou o macaco Ok, conseguimos 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 Segura Meu Deus, não tá pegando ponto Ô senhor amado O ponto é meu, troca o leão Procure Certo Boa granada Boa granada, ótima granada Pegar Tracer Estão me focando muito Tô 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 me focando muito Eu acabo de colocar Tô me focando muito Tô� que井 Tô me focando muito Ok. Não acredito. Tipo, virou 3 pra focar em mim. Eu tava com full life praticamente. 130, tá? Acho que 100. Meu Deus, a gente tem que ganhar isso. Please, 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 please. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Feels bad. Um a um. Ai ai. Vou tocar com o McCree agora. Tá tenso o jogo, hein, galera. Bem tenso. O time tá jogando bem, 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 bem. O jogo tá bom, saco. A justiça não vai despedir. Valeu, velho. O cara trocou pra Genji. Tentar ficar mais perto do Zenyatta agora. Se tem uma Tracer lá, tá zanando ele. Eu preciso... Proteger ele, cara. Minha função é essa. Não deixar ele morrer. O difícil é a gente ficar junto, com o mesmo posicionamento, sem comunicação, né. Aí ele tá aqui. 3, capture o objetivo. Vamo lá, vamo lá. Os caras passaram pro ponto? Sério? Vamo lá. A gente tá aqui e eu vou agora. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eu não tô vendo ninguém, mano. Merda! Nossa, fazer a faixa dentro do ponto é muito ruim, velho. Boa, boa, boa. Caraca. Muito bom, velho. Esse gordo tá jogando muito. Cara, que tô lá, por quê, velho? Com certeza faz em querer, cara. Porque o jogo tá muito bom. Ficar perto do Zenyatta aqui. Minha função é proteger ele, cara. Muito mais do que matar, porque... Ó lá. Só que aqui eu vou ter que... Aqui dá pra ficar junto com ele. Vou ficar ali mesmo. Não posso deixar o Tracer chegar perto dele, saca? O Zenyatta é muito frágil, velho. É o que eu falei. Manter ele vivo é melhor do que matar, velho, muitas vezes. Porque você ter todas as pessoas vivas é muito mais importante. Ok. Valeu a pena. Spamar tiro mesmo? Não tem problema. Ah, com cinco é complicado, né, velho? Tá bom, porque o jogo tava bom, velho. Igual eu falei. Cadê o Zenyatta? Ok, isso tá aqui. É assim que a gente tem que fazer. A galera tá jogando em time mesmo. O Zenyatta tá voltando. Tá, o Tracer me focou porque... Ela vai focar o Zenyatta. Olha lá, ela tá jogando muito certo, cara. Esse cara manda muito bem, velho. E esse nosso gordo tá jogando demais, cara. Demais. E esse Ruford joga demais também. Ok. Ok. Nice. Eu sinto como um novo homem. Tchau, eu tenho que reagrupar. Não posso morrer aqui, velho. Nice Ai, ai Caraca, não tinha rolamento, velho Jogo muito bom, velho Tipo, eu tô com 36 kills Que não é kill baixo, e o time tá com bem mais, cara Bem mais não, tá com mais, não sei quanto Muito bom, velho Muito, muito bom Valeu, velho, jogaram demais, cara O time jogou muito bem Tô falando Valeu, velho, você também Boa sorte no próximo Play of the game Double Isso aí, hein Enfim, fiz uma pra Deus ver O time fez uma pra Deus ver, na real Time muito bom, cara Obrigado Obrigado Estou feliz agora Estou mais confiante Mas não chegamos no nosso objetivo Que era o diamante, né Nova série Vamos ver quantos SA a gente ganhou A gente deve ter ganhado tipo 20 Vamos ver A gente tava com quanto? 3,504 É isso Eu acho que ter mudado a escala de renderização Não afetou tanto a mira, não E ganhamos 23 pontos Ok Very nice Very nice Perdemos 200, né Agora tem que começar a subir de novo Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Enfim Uma vitória Muito obrigado Por vocês estarem comigo Na Derrota E na vitória É nóis Muito obrigado então Mais uma vez Deixa o seu like Compartilhe também para a divulgação do canal E até amanhã com mais um vídeo da série do Mestre Grão Mestre Valeu E falou